Quando estamos na porta do 7.30, estamos com o Fernando Fortes da Shure. Bom dia. Bom dia, tudo bem? É difícil ficar com a família que você acorda cedo, não é, às vezes? É, né? Exato. Não, tem que acordar muito cedo para ir em uma palestra. Palestras? Aham. Você acordou cedo. Queria fazer umas perguntas aqui. Sim, por favor. Nós estamos mudando para o conceito de Indústria 4.0. A empresa de vocês, ela trabalha com RFs e demais. Microfones, fones de ouvido, exato. Mas vocês trabalham com algumas tecnologias que agora viraram virais. É, perfeito. Agora temos Wi-Fi, mas o RF já existe há 25, 30 anos. Eu queria que lhe perguntasse o seguinte. Como que você vê a tendência da tecnologia? Porque, por um lado, nós estamos cada vez com mais... Falo de uma exceção pela qualidade. Às vezes temos mais vídeos, mais sensores. Exato. E o áudio? Como que está? Porque, por um lado, existe a questão das pessoas que fazem música, por exemplo. Aham. O áudio digital é fantástico, mas eu continuo pensando no áudio analógico. Exatamente. Continua existindo essa questão na indústria de o digital é comprimido, o analógico não é? Como que você trabalha nisso? Existe um pouco disso, sim. E até um certo falta de conhecimento, assim, qual a vantagem do áudio digital, qual a vantagem, no caso da transmissão sem fio que você falou, da gente pular para a transmissão sem fio digital também, para os microfones. Então, toda essa revolução, 4K, 8K, HD, tudo que vem, a imagem, trouxe e elevou demais a qualidade de imagem. Mas eu sinto, essa uma coisa pode ser minha, porque eu trabalho com áudio, é claro, cada um olha o seu lado, né? De que o áudio ficou um pouco esquecido, talvez, dentro da cadeia de produção. Então, lentes, câmeras, processamento, tudo, tudo caminhou para o digital. E o áudio, eu acho que houve um certo esquecimento. De que o cliente, o espectador, quem está do outro lado, quer também ter um áudio de qualidade. Então, a gente teve no estande, algumas pessoas que vieram comentar sobre ideias. Fernando, eu queria no jogo de futebol, não foi jogo de futebol, o cara que faz rodeio de peão. Ele falou, Fernando, agora o assinante, a pessoa que está assistindo o canal de TV, ele quer escutar o barulho da cela do cavalo, ele quer ouvir o barulho do estribo, a gente precisa começar a procurar soluções para isso. Conversando com um engenheiro de broadcast de áudio americano, uma vez, ele me falou, Sabe que a gente coloca microfones de lapela em volta da tabela de basquete? Porque o cara quer escutar em casa o barulho, o som, mas ele não quer escutar de longe. Ele quer escutar, ele quer ouvir bater no surround, se a cesta for desse lado. Então, isso eu acho que traz para o áudio, e traz para a transmissão, perdão, uma outra sensação. Então, essa revolução, eu acho que foi um pouco esquecida. Claro que no processo o vídeo cresceu, mas acho que talvez o áudio faltou crescer junto. Para você ter um áudio de qualidade, não dá para você ter mais um áudio com chiado, um áudio com interferência, ou até o range dinâmico que a gente fala em áudio. Que é a mesma coisa o range dinâmico de vídeo, né? O pessoal quer ter um range dinâmico maior de vídeo. O áudio também dá para fazer. com a modulação digital e o áudio digital, tudo isso é possível. Então, a tecnologia, ela vai crescer de acordo com a demanda. Então, eu acho que está faltando um elo aí. Quem transmite, quem gera conteúdo, se preocupar com essa qualidade de áudio, para também a coisa crescer e criar novas ideias e novas sensações para a gente que está lá do outro lado também, né? Que está sentado no sofá, né? Imersiva, imersiva, soluções imersivas. Mas, antes, eu acho que de tudo isso, é para se preocupar com a qualidade de áudio. Como que chega o áudio lá no telespectador? Acho que, às vezes, a gente acha a qualidade, às vezes, fica um pouco a desejar. Então, precisa se preocupar mais com isso. Acho que faltou... Então, deixa eu quero te perguntar, porque se você vai fazer uma grande transmissão, um grande evento, você vê que todas as câmeras são por e-pem, toda a estrutura é por e-pem, mas quando chega o áudio... A áudio ainda é lógico. É um multicabo lá, pode girar ruído, é 100 metros de cabo que vai andar no estádio. Então, a solução de áudio IP, hoje, existem várias tecnologias, como o Dante, a S67. Então, isso é uma solução hoje. Então, usar isso vai elevar justamente essa qualidade de áudio aí. Mas não acha que para isso é preciso mudar um pouco a cultura de quem faz televisão e quem faz áudio em televisão? Exatamente. Tem que mudar essa cultura e tem que focar e pensar mais na qualidade de áudio, com certeza. A última pergunta que eu queria fazer é o seguinte, dentro do 8K, os japoneses da NHK, eles estabeleceram um novo paradigma, o 22.2. E aí, esse 22.2, de alguma forma, traça isso que você está falando. Carnais separados de áudio, onde você faça o sound round, como consegue ser, mas consegue separar. Como que vocês pensam isso? Pensam que pode ser uma hipótese de trazer o áudio imersivo para a caça? Com certeza, com certeza. Acho que as pessoas querem isso, né? A gente quer ter cada vez uma experiência melhor. E eu acho que isso vai puxar a tecnologia e vai puxar também a necessidade de quem gera conteúdo ter sistemas sem fio, sistemas de microfone cada vez mais modernos e que ele consiga trabalhar com isso. Como você falou, tudo agora é rede, tudo é IP, o vídeo é IP, então o áudio tem que ser IP também. Tudo tem que caminhar junto para dar essa facilidade, essa flexibilidade para os sistemas. A última, inteligência artificial. Estás fazendo alguma coisa no áudio? Pensando em inteligência artificial? Não, não que eu saiba. Não que eu saiba. Em matéria de inteligência artificial especificamente que eu saiba, não. Mas é interessante você falar. Vou de repente dar uma pesquisada aí, de repente ter alguma coisa nesse sentido. Pensando no microfone como um processo, né? Uma estrutura de processo no meio do caminho. Claro, claro. Curioso, interessante, sim. Carnais, muito obrigado. Boa feira. Eu que agradeço, viu? Boa feira para todo mundo.